Música Fala ai meus mafus mafusinhas aqui aqui em Fala Wiener Tudo bem para mais um vídeo de E aí nas texturas E dessa vez galera, to aqui nas texturas com texturas pra FPS pra vocês No caso texturas leves, então é isso aí Eu espero que vocês gostem, é uma série muito legal Que creio eu que vocês gostam muito, pelo menos eu acho que vocês gostam Mas enfim, vamos lá É galera, por enquanto que eu to gravando esse vídeo Basicamente eu to adiantando vídeos porque eu to indo pra BGS né mano Sábado e domingo pra quem não sabe Eu vou estar na BGS, que é no caso dia 10 e dia 11 Então basicamente eu peço a ajuda de vocês muito Por favor me ajudem no feedback desses vídeos e dos vídeos que vão sair Desse vídeo no caso e dos vídeos que vão sair no caso dia 10 e dia 11 Porque eu vou precisar muito disso Porque eu não vou estar em casa pra divulgar o vídeo e tals Então eu peço muita ajuda de vocês, demorou? Então é nóis Claro que eu vou estar em casa pra ler os comentários e tudo mais Porque cara, eu tenho que ler em casa não Mas claro que eu vou estar no celular pra ver os comentários e tals Porque eu sempre leio os comentários então não pode perder o costume, demorou galera? Então é isso aí, se você puder já deixa o like nesse vídeo Pra ir me ajudando Que sinceramente um like me ajuda muito mesmo Um like desse vídeo me ajuda bastante Pra dar aquela divulgation e tals Pra galera vir conhecendo o canal Mas enfim, vamos lá galera A primeira textura que eu to usando ela se chama É Kuki E ela foi enviada pra mim pelo default Do grupo Design Packs É uma textura que será disponibilizada no canal Sem metas Então você pode conferir o download dela Disponibilizada e tal Você pode baixar ela É uma textura muito bonita Que tem essas animações e tals Nas espadas É bem bonitinha mesmo Ela é focada Qual o nome dela é Kukis? Ela é focada nos biscoitos Então bastante coisa dela é focada em biscoito As cores e tal Os inventários como vocês podem ver É bem bonitinha mesmo Particularmente eu gostei muito Vocês podem ver um pouco melhor sobre a textura No caso no canal do Criador Porque eu vou deixar pelo vídeo dele pra vocês verem Demorou galera? Então é nóis Vamos pra uma textura de hoje Eu não vou mostrar muito dessas aqui Você pode conferir no canal Como eu disse do Criador da Textura Vamos pra uma textura de hoje galera A Leg Never Ends Então né Essa daqui é muito da hora Ela é Leg Never Ends Porque ela deixa você sem lag Então vamos lá Ai galera se liga só Voltei aqui já tô usando a Leg Never Ends Que é uma textura muito bonitinha Enviada pra mim aí pelo Slowzin Valeu Slowzin por me ver essa textura Eu gostei muito dela Além de ter as espadas que são muito bonitas Pelo menos eu achei muito bonitinha mesmo Então vamos dar uma olhada aqui as espadas galera Aqui a espada é de Dima Espada é de ferro Pedra Madeira E ouro Muito lindas Aqui vamos dar uma olhada do nosso arco Junto com a parte de Critical Que é muito bonitinha Aqui a bússola Aqui a sopa E aqui a Tiela vazia Mano olha essa sopa que linda Cara Very beautiful né velho Eu gostei muito Então é nóis galera Deixa eu mostrar aqui pra vocês Mais uma coisa da textura e tal Como vocês podem ver Aqui a base de itens dela Que é muito linda mesmo Aqui como vocês podem ver e tal São itens bem bonitinhos Particularmente eu gostei muito As armaduras no corpo também são muito legais Que é no caso o Zefire E ela é uma textura muito leve Até com os mineros destacados Olha só os mineros ali em cima Mineros de ferro e de carvão destacados Muito foda Fica muito bom pra você Que tem problema de achar mineros cara E a gente tem uma base de blocos Muito bonitinha e muito leve É muito linda cara Então deixa eu mostrar agora pra vocês as partículas Eita rapaz Quando eu tô assim O shaders buga a espada Vamos bugar Pera aí vamos bugar Ela buga 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 Olha parece que tá no universo Parece que tá no universo Então vamos lá Deixa eu mostrar agora pra vocês galera As partículas da textura Que no caso são bem bonitinhas Essa aqui galera é a de resistência ao fogo Olha que linda Olha lindona né Lindona Essa aqui galera é a de vida instantânea Como vocês podem dar uma olhada A vida instantânea E essa aqui por último é a de força Olha só no caso aquelas partículas da Zefire Que são bem legais Então espero que vocês gostem Demorou galera? Então vamos pra próxima textura de hoje No caso a textura hashtag blue Então olha quanta poção rapaz Eita meninão Então vamos pra próxima textura de hoje galera No caso a hashtag blue Enviada pra mim pelo Flame Grande Flame Parabéns Flame A textura ficou muito legal Então vai olhar Aí galera Deixa eu ver que é só Voltei aqui E assim como nossa bela textura Que nós acabamos de apresentar A Legna Verandes Eu estou com uma outra textura aqui Que é muito leve também Que é a hashtag blue A luz dela está lá liberada Você pode conferir a luz dela Ali na descrição Como vocês podem estar dando uma olhada E tal Aqui ó Eu estou falando nada Estou falando nada como nada Mas eu estou mostrando as partículas Mas enfim Como eu falei pra vocês O download da edição na descrição Você pode conferir um pouco melhor Pelo canal do Criador da Textura Eu não vou mostrar muito bem a textura Pra vocês irem lá no canal do Criador E deixarem o like e tal E deixar aquele comentário Hashtag Família Mafu passou por aqui Porque tem que comentar Hashtag Família Mafu passou por aqui Não pode deixar de comentar Se você vai no vídeo dos caras E não comenta Hashtag Família Mafu passou por aqui Mano Não pode Entendeu? Então é isso aí galera Eu não vou mostrar muito essa textura Você pode conferir lá no canal do Criador Vamos pra próxima textura de hoje No caso A linda textura do Coelho Que a textura dela é Coelho Peck Como é do Coelho é Coelho Peck Legal Bela criatividade 10 tese O Coelho Grande criatividade Então vamos pra textura aqui galera A Coelho Enviada pra mim pelo Coelho É muito engraçado falar isso Mas vamos lá Yeeey Voltei Ah uau Isso aí galera Eu estou usando aqui a textura Coelho Que é a textura mais leve de hoje É a textura mais leve de hoje Simplesmente isso É a textura mais leve de hoje Então espero que vocês gostem dela Ela tem as espadas e tal Tem os itens Muito bonitinho E além disso é uma textura muito Mas muito leve mesmo Ela é a mais leve de hoje Como eu já dito E ela é muito bacana Pelo menos eu gostei muito Ó a sopa Que lindona Sopa, tigela Então ela é muito bacaninha Ela é meio que uma junção Ó esses Ó que da hora mano Ó Ó que louco Caraca Que da hora mano Ó essas maçãs do Raid aqui mano Ó louco Ó que louco Então é isso aí galera É deixa eu mostrar agora pra vocês aqui Os itens dela Ó os itensão Ó os itens oca né mano Ó os itens ó Os itens bonitão velho Ó que os itens bonitinho Ó carolhos aqui Os itens bem bonitinhos Vão ver a armadura no corpo Ó bem bonitinha também Que bonitona mano Aqui vamos lá Os inventários São transparentes Ó inventário aqui transparente A craft table não é transparente A fornalha também não é normal O baú também não E a craft table também não Mas o inventário Que é o mais importante mesmo É transparente ó Você não tem que ter medo Nem de tirar as PVP mano Você pode tirar as PVP aí Na maior sinceridade Tá ligado brother É vamos mostrar pra vocês galera As poções da textura Pera aí as poções ó Vamos lá Essa aqui galera É a poção de resistência ao fogo Essa aqui galera É a poção de vida instantânea Com sua molhada E essa aqui É a de força Deixa eu mostrar Como nós caímos na Como se fosse no fogo né Ó o foguinho Pera aí Pera aí Cadê o foguinho Where is foguinho Preciso de foguinho Preciso de foguinho Ó ó ó ó Ó os foguinho ó Você tá vendo foguinho Eu não vejo Não tem foguinho Ó não tem foguinho Não have Ó não tem foguinho não cara Você nem vê o foguinho Ó que louco Ó nem parece em foguinho Que da hora Então galera No caso Essa aqui foi a textura Coelho pack Eu acho que não tem muito O que mostrar dela Só tenho que falar pra vocês Que ela é uma textura Muito leve Caso vocês queiram baixar Tem minha recomendação Eu recomendo bem forte Essa textura Ela é bem boa mesmo Então é isso aí galera Vamos pra próxima textura Mentira Enganei vocês de novo Fiz aí no vídeo do anime tex Eu estou fazendo isso aqui Nesse vídeo também cara De falar vamos pra próxima textura Mas na verdade não tem Mas enfim galera Esse aqui foi o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Caso tenham gostado Deixa só o seu like Que me ajuda muito mesmo Demorou Também deixa o seu favorito Que é muito legal Cara ajuda também A deixar o favorito no vídeo Não esqueça de comentar algo Que eu leio todos os comentários Então é isso galera Até o próximo vídeo do canal Abraço e falou Tchau Fui Não pera aí O vídeo de textura de anime Vai ser amanhã ou depois Olha eu dei spoiler pra vocês Sem querer Tchau 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 Tchau